Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Pedi então a Tia Ju, pedindo desculpa ao deputado Luiz Paulo, pedindo a Tia Ju para fazer a leitura da ata anterior. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 91ª Sessão Extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 53 minutos, encerrou às 18 horas e 4 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, o nosso querido vice-governador e deputado estadual, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Sr. Presidente, deputado Júnior, Boa tarde a todas e todos. Cumprimentando o nosso presidente dos trabalhos iniciais, deputado Júnior, queria também cumprimentar os telespectadores da TV Alerja, cumprimentar as senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota e também cumprimentar o nosso intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, o V. Exª está caminhando muito, até porque ele vinha no estádio do Maracanã, homenageando o interventor econômico-financeiro do Botafogo, João Tréstor, não é isso? João Tréstor, era assim? Perfeito. Bom, isso é sinal que as suas andanças não param, evidentemente todas, no exercício do seu mandato parlamentar. Sr. Presidente, V. Exª, ao me saudar, tratou aqui do passado. Eu diria até que do milênio passado, porque fui vice-governador do Estado entre 1995 e 1998. Esse século já virou, esse século já virou. Mas, de qualquer jeito, é sempre bom ser lembrado em suas lembranças. Então, eu queria fazer aqui esse registro. E, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, dizer que as pautas de ontem e de hoje são pautas, como será de amanhã, de encerramento dos seis primeiros meses do ano. Porque, a partir de 1º de julho, é sexta-feira, teremos o recesso, recesso do plenário, porque é recesso nos gabinetes, a vida continua, não existe. E, quando voltarmos, já será mês de agosto, a 60 dias das eleições gerais do país. E, função das eleições gerais do país, há proibições em relação ao último ano. E, uma das proibições é que nenhum plano de cargo, nenhum benefício, nada que possa afetar o exercício seguinte não pode ser legislado, nem por lei, nem por decreto, nos últimos seis meses de término do governo. O Poder Executivo termina em 31 de dezembro de 2022. Por via de consequência, a partir do dia 1º de julho, só podemos legislar sobre temas que não envolvam receitas. Nem tão pouco subvenções, nem com o aumento de despesas, etc. Não pode dar incentivo fiscal, não pode aprovar plano de cargo e salário, enfim, tem todas as vedações. E, com isso, esses três últimos dias estão com a pauta muito intensa. Porque, a rigor, uma lei sancionada hoje, para vigir, de fato, ela tem que ser promulgada e publicada até amanhã, meia-noite da quinta-feira. Então, a corrida há quanto tempo? A pauta de ontem teve 23 vetos. Alguns saíram de pauta e estão retornando hoje. Porque a de hoje já tinha os mesmos 23 vetos. 23 vetos. Mas, com os que votaram a pauta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 8 não, esse não. Salvo erro de conta aqui, de ontem, vieram para a pauta de hoje mais 7. e os mais polêmicos. Exatamente. Então, queria aqui, evidentemente, não vou falar sobre todos os vetos, mas vou falar de alguns da pauta de hoje que há possibilidade de se derrubar. O primeiro é de autoria da deputada Lucinha, que altera o programa Supera Rio para incluir no mesmo os órfãos da Covid, evidentemente dos pais que estavam abrigados no programa do Supera Rio de renda baixa, como também os órfãos oriundos dos desastres naturais. Esta redação, esse projeto foi aprovado, foi vetado, se adaptou à redação. Então, essa é a redação já discutida no Colégio de Líderes de um mês atrás, que a gente pretende hoje derrubar o veto. Queria chamar a atenção pelo caráter social desse projeto, sou coautor com a deputada Lucinha. O segundo, senhor presidente, eu nem sei por que o governo do Estado vetou. O governo federal instituiu a medida provisória salvo de memória 1.106 de 22, estendendo pelo prazo da vigência da medida provisória, quatro meses, isto é, 17 de julho do mês que vem, a possibilidade do cidadão, funcionário público, fazer o empréstimo consignado, tendo como margem até 40% da sua renda total. É uma medida provisória, está vigindo, e possivelmente o Congresso Nacional vota no mês de julho, transformando a mesma em lei. E a única coisa que nós já solicitamos é que a legislação do Estado, que já estava com a data extinta, pudesse ter a data prorrogada nos mesmos termos da medida provisória. Deram ali um sem sentido vício de iniciativa e vetaram. Mas, acho que será um veto que será derrubado, vistas as discussões ontem no Colégio de Líderes. E terei o maior empenho para isso. O terceiro, também houve acordo no Colégio de Líderes ontem, de respeito a uma autorização ao Poder Executivo para instituir o documento de enquadramento urbanístico ambiental popular DEUA a ser apresentado pelo consumidor, ao ser apresentado ao consumidor pelas prestadoras de serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. O que é isso, senhor presidente? Estivemos na tragédia de 11, acabou de vermos aqui na tragédia de 22 em Petrópolis, tragédia de 11 na região serrana, que até prefeitos titulam terras em áreas de risco. E muitas vezes o cidadão que lá mora consegue as ligações de água e esgoto, consegue a ligação de energia. então se prepara todo para na primeira catástrofe perder tudo até perder a própria vida. Se a área é de risco decretada pela prefeitura, nada lá pode se edificar, porque quem edificar ou vai perder ou pode perder e morrer também. Então, o DEU avisa exatamente para que para se fazer qualquer ligação previamente a prefeitura seja consultada. Ainda mais, senhor presidente. Queria chamar a atenção ainda e vou falar só nesse último que estava na pauta de hoje e passou para a pauta estava na pauta de ontem e passou para a pauta de hoje para ver se faz um acordo. Que é o PL 3186, que em princípio tem quatro autores, eu, André Siliano, Valdeck e Lucinha, que dispõe sobre os participantes da Caixa de Previdência do Sistema Banerj, Previ Banerj, na forma que menciona. quando o Banerj foi privatizado, o futuro que iria acontecer com os seus funcionários também foi objeto de aberturas de contas, chamava conta A e B, para provisionar, salveu de memória à época, um bilhão de reais para atender os sistemas previdenciários. parte dos servidores optaram para se aposentarem pelo Estado. E outros optaram por se aposentarem pela Caixa do Previ Banerj. e aí receberam de volta os seus descontos mensais previdenciários. Bom, os anos passaram e esse povo que estava descontando o Previ Banerj começou a ficar em situação muito difícil. Então, foi preparado esse projeto de lei para que ele pudesse agora aderir o sistema do Rio Previdência, mas devolvendo aquele dinheiro que receberam à época, porque senão ficaria com uma dupla vantagem. E esse povo hoje, a grande imensa maioria, não tem esses recursos para devolver. Deve ser algo comum, trazido a valor presente, isso é corrigido monetariamente, deve ser algo com uns 40 mil reais. Ora, então foram inicialmente listados via cadastro 766 funcionários para retornar. Mas eu não acredito que nem metade vão exercer esse direito caso o veto seja derrubado. Então, acho que é um impacto no caixa bastante pequeno, mas que já houve a contrapartida na época da privatização do Banerj, quando os cofres do Estado puderam ter acesso a esse provisionamento na ordem de um bilhão de reais. Então, um dos comentários, senhor presidente, que eu queria efetuar sobre a pauta de hoje, visto que no momento da discussão, às vezes, o tema fica bastante confuso. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.